Música Nós, a gente sabia da dificuldade da partida, né, o time deles ia de uma quarta de final muito gol contra a Vila Ricardo, né, de 4x1, então a gente sabia da dificuldade, o que a gente tinha que ter feito foi feito, corremos atrás, tinha hora que ia passar dificuldade no jogo, mas graças a Deus consegui fazer o gol, infelizmente ali a gente, um erro, um erro besta, foi mão, eles conseguiram empatar no final da prorrogação, mas agora é, dar parabéns pra todo mundo, o time, você é louco, os caras correram demais, dar parabéns que o domingo tem mais. Então, você tá fazendo o gol e duas faltas aí, quase que os caras matam o jogo, né? Então, é consequência da partida, fiz o gol e depois quase que os caras matam lá, mas Gustavo tava numa manhã inspirada aí, graças a Deus deu tudo certo. E catando o pênalti ainda? Catou, o bicho é fudido. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Se inscreve no canal, se inscreve no canal, deixa um like pra nós, tá? E o nosso novo patrocinador, Gordo Alto Peças, beleza? Precisou de peça, só entrar em contato, eles mandam peça também, viu? Beleza? Chega lá e fala que você é inscrito no canal, beleza? Foi indicação minha, beleza? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.